A CPI do anexo da Câmara ouviu hoje o dono da empresa, Cedro, responsável pela obra. Agora a expectativa é que o ex-presidente da casa, Walter Gomes, seja o próximo a prestar depoimento. Coincidentemente, após o relatório final da Polícia Federal apontar patrimônio incompatível com a sua renda mensal. O proprietário da Cedro, responsável pelas obras do anexo, foi ouvido pela CPI. Por várias vezes, ele deixou de responder as perguntas dos vereadores. Jogando a responsabilidade para o departamento técnico da empresa. Também negou qualquer ligação com o ex-presidente da Câmara, Walter Gomes. Conhecia por visualização de televisão. Pessoalmente não conhecia e nunca esteve. Gerson Alves de Mello, dono da Cedro, deixou de responder a várias perguntas. Ele também foi confrontado pelos componentes da CPI sobre o porquê do desconto de 15% antes da licitação e da cobrança de aditivo para a conclusão da obra. E detalhe, o empresário negou a quebra de sigilo bancário da empresa. Coincidentemente, as três pessoas que não disponibilizaram a quebra do sigilo bancário são as pessoas que se conhecem e estão nesse ramo há anos. Quem? O ex-secretário de obras, Abram Chifuá de Ábido. O engenheiro Clodoaldo Almeida, que trabalhou clandestinamente nessa obra aqui na Câmara Municipal, já que ele é funcionário do Daerp. E o próprio dono da empresa, o senhor Gerson, que nós ouvimos hoje aqui. A quebra do sigilo e nada acrescentaria nesse momento. Se oportunamente, lá na frente, legalmente, se for necessário, a empresa não se furta esse direito. Agora, a expectativa dos vereadores que compõem a CPI é que o ex-presidente da Câmara, Walter Gomes, seja o próximo a prestar depoimento. Eles querem conhecer detalhes que possam levar à conclusão. Temos ainda bastante pessoas para ouvir, estamos esperando ainda, vamos deliberar hoje já a expedição de ofício para o juiz da quarta vara e para o assunto penitenciário, para que a gente possa ouvir o senhor Walter Gomes. Walter Gomes e o senhor Marco Antônio. O relatório final da Polícia Federal apontou que o ex-presidente da Câmara, Walter Gomes, detido desde 14 de dezembro em Tremembé, tem um patrimônio incompatível com sua renda mensal de aproximadamente 12 mil reais. Por isso, os vereadores temem que o ex-parlamentar possa estar envolvido em algo ilícito em relação ao anexo. É óbvio que diante de uma pessoa que é suspeita em todas as situações que já foram colocadas pela Operação Sevandija, não dá para descartar que haja algo errado ligado a isso também. Será que foram criminosos em determinadas situações e outras não? É difícil de acreditar, né? Davi Florin para o Jornal da Clube. A nossa produção tentou contato com o ex-secretário de obras, Abram Chifuá de Ábido, com o engenheiro Clodoaldo Almeida, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Já a defesa de Walter Gomes disse que o patrimônio do ex-vereador é compatível com o recebimento de suas atividades lícitas, que ele não possui bens em nome de terceiros e que a maioria dos seus bens é financiada.